O Brasil Selvagem é o canal do... Eu dei like! Olha! Caraca, mano! Poxa, para com isso! Não, mas você vê essas gatinhas aqui do meu lado? Olha, com mulher a gente tem que ter respeito, hein? É, mas é o que eu tô olhando, os peitos! Ih, você tá maluco? Não, não, eu vou chegar nessa menina aí, toma cuidado, hein? Tá bom, tá bom... É... Oi? Dá licença que eu já tenho meu crush? Ui... Caraca, mano, que gatinha, hein? Eu tenho namorado! Nem te conheço direito, já tá contando seus problemas? Você não tá maluco! Não, mas tu vê como chega na gata... Toma lá o que que é? Oi, gatinha... Tudo bem? Sua calcinha é um aplicativo? Não, por quê? Porque eu queria baixar ela... É esse, velho! Olha! Como é que você deixa isso aí, ó? Rapaz! Não sabe nem chegar! Olha, eu tava olhando aqui, ó... O Brasil Selvagem aqui, ó... O Richard Rasmuch aqui, ó... Não, não, é Charles... Charles... O Tiringa... Olha o Tiringa pegando na cobra aqui, ó... Pegou na cobra, né, Tiringa, nesse vídeo? Não? Foi eu não! Foi não? Eu não pego em cobra, não! Eu vi você pegando em cobra, Tiringa! Conversa sua! Ô, Tiringa, você tá botando a boca onde aqui? Ai, que lascava! Neto, não! Assim que era! Eita, bem legal, viu, Charles? Ô, Charles! Pede pro pessoal dar um like aí no meu canal também, se inscrever lá também! Porque o Charles tem... Não sei quantos milhões o Charles e o Tiringa de inscritos no canal dele! A gente quer bater um milhão? Quando a gente bater um milhão, vocês vêm no canal da gente? Claro que vem! Ah, legal! Vamos embora! Quero ver o Tiringa pegar na minha... Vai te lascar! É legal, Tiringa! É legal, Tiringa! É legal, Tiringa! Que legal o quê, porra? Ah, deixa eu falar uma coisa de vocês aqui! Rapaz! Ô, Tiringa! Tu consegue lá cantar as mulher lá? Eu duvido se tu consegue! Eu duvido! Tu não consegue cantar as mulher? Ai, Tiana, vai te lascar! Mas é pra tu ir lá! Tu não consegue pegar as mulher, não! Ô, comandante! Ele não sabe! Tu sabe! Você sabe! Você não sabe! Mulher gosta de... Gosta do quê? Gosta do quê? Gosta do quê? Pera aí! Cada um vai provar de que é melhor! Eu primeiro! Mulher gosta de poesia! E você é poeta? Eu sou poeta! Quero ver então! Eu sou ó poeteiro! O que é esse, rapaz? Ó poeteiro! Ah, tá! Dá licença aí! Abre o caminho aí! Eu vou mostrar como é que faz o negócio! Abre aí! Rapaz! Tá pensando o quê, rapaz? Eu duvido! Eu duvido! Eu duvido! Pouca sem barriga! Que merda, hein? Quero ver! Apretei testigo! Vai lá, gomô! Tá louca! Vai lá, dragão de gomô! Boa noite! Boa noite! Que olhar maravilhoso! Qual o seu nome? Conceição! Conceição! Vou fazer uma poesia com o seu nome! Conceição! Conceição! Vou colocar uma maçã na palma da sua mão! Gostou? Vou pegar um beijinho aqui! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Peraí! Deixa eu entender aqui! Eu gostei! Como é que tu falou? Conceição! Conceição! Vou colocar uma maçã na palma da tua mão! Você fez a rima direitinho pro nome dela! Ele viu? Ele deu a fruta! Deu certo! Eu também sago! Quero ver! Eu sago! Vou lá, vou lá! Quero ver! Quer ver? Eu quero ver! Quer ver a maçã? Não tem mais maçã não? Vai na banana! Vai na banana! É a última! Eu tenho a última! Tem que ter repente! Quando ela falar o nome dela, você faz a rima! Deixa com ele! Deixa com ele! Vai! Pergunta o nome que faz a rima! Tu já foi na de lá? Já foi na de lá! Conceição! Oi, Conceição! Legal, né? Muito bonito! Tudo bem? Gatinha, hein? Vai fazer uma poesia com o nome dela? Calma aí! Tem que fazer charme! Fazer charme! Primeira pergunta se ela gosta de poesia! Chacomego! Fazer charme! Fazer pose! Mulher gosta de pose! Poesia! Poesia! Chacomego! Ai! Ai! Quase que eu bato aqui! Quase! Nossa! Sangue! Sangue! Sangue mesmo? Não é catar! Ai que noite! Achei que era sangue! Sangue branco! É... Pera aí! Eu vou chegar! Eu vou chegar! Pergunta o nome! É... É... Essa aqui, né? Pergunta o nome dela! É bom! Fazer a rima com o nome? Linda! Ananana! Sim! Qual que é teu nome? Marilu! Então eu vou colocar essa... Ah! Não deu! Não deu! Não deu! Não deu! Que isso! Conceição, eu vou colocar a maçã na palma da tua mãe! Ela falou Marilu, eu vou colocar a outra! Não vai colocar nada! Você não entendeu! Tem que entender! Eu não entendi! Deixa eu te falar! Tem que ter repente! Tem que ter repente! Ela falou Marilu, você para tudo e aí você vai pro sobrenome! Tem que improvisar! Tem que improvisar! Pergunta o sobrenome! O nome é Marilu! Aí não deu a rima! Aí você fala! E o sobrenome? Quando ela fala, você faz a rima pro sobrenome! Deixa comigo! Deixa comigo! Qual que é seu sobrenome? Anchieta! Então eu vou colocar ele também! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Marilu eu vou colocar não! Anchieta eu vou colocar não! Senta aí! Deixa eu explicar uma coisa! Isso! Parece que não sabe das coisas! Você que não sabe! Pra começar! Pra começar! Banana não se dá pra uma moça! Dá uma banana! Uma fruta! Uma banana! Mulher é interesseira! É ou não é japonês? Olha só! Olha só! Pra ganhar mulher! Mulher gosta de homem que tem bastante coisa! Tem bens! Isso! Mas é o seguinte! Eu sou modesto, né? A gente vai errar a bananinha! Eu faro um negócio e você aumenta! Entendeu? Aumentar tudo! Aumentar tudo! Aumentar tudo! Ela é sua interesseira? Claro! Tudo muda! É assim! Então tá bom! Tá bom? Eu vou lá contigo! Tá bom! Vamos lá! Tem duas lá! Uma pra mim e uma pra você! Você se apresenta! E aí começa a falar e ele aumenta! Então tá bom! Vamos lá! Ajuda ele! Pode ir primeiro! Não! 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 Pode ir! Vai! Vai louco! Peraí! Eu já vou! Tem paciência! Deixa eu tomar! Deixa eu tomar coragem! Peraí! Peraí! Tiringa! Segura a minha banana! Vai! Tira a água dessa porra! Já pira a água dessa porra! Toma coragem! Deixa essa água aí que vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aí você fala que você é rico e eu falo que você é muito rico! É! Você aumenta! 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 Eu vou ficar daqui do outro lado! Não! Não! Fica aqui! Oi meninas! Oi! Tudo bem? Alguém quer passear comigo? É que eu tenho um carrinho! Deixei lá na esquina, viu? Passear no carrinho dele! Que carrinho! Ele é modesto! Ele é modesto! Carrinho nada, gente! Olha vocês! Esse cara aqui não tem carrinho não! Que isso! Ele tem uma Ferrari! É um carrão! Que isso! Que isso! É um carrão! É um carrão! Eu estou vendo que vocês gostam de roupa, né? É! Eu tenho uma rojinha! Tem o que? Uma rojinha! Uma rojinha de roupa? Não! Uma rojinha de roupa! Esse rapaz aqui, japonês é muito modesto! Não gosta de rojinha, rojinha não! Ele tem uma fábrica de roupa lá no Braz! É! Todas as marcas é dele! É milionário! É milionário, viu? Esse cara aqui! Meu amigo! Eu tenho pouquinho dinheiro no Poupança, né? Pouquinho dinheiro? Ele tem dinheiro investido até lá na Suécia, na Suíça, na França, nos Estados Unidos! Tudo em dólar! Hein? O que foi? O que foi? Tô com tocinha, né? Tocinha? Tocinha? Isso é uma tuberculose das brasas! É! Outro tuberculose com bronquite! É isso! É isso! É isso! É isso! Não! 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 Tem que aumentar coisa boa! Coisa ruim, tu não aumenta! Não! 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 É isso! É drama! Eu queria ver se tu tem coragem de ir lá e capacidade de pegar uma delas! Que eu? Isso é uma moleza! Isso aí eu faço de olhos fechados! Falou, garganta! É! De olhos fechados e de biquíni ainda! Ó! Uma moleza! Ó! É o seguinte! Quero ver tu agora! Eu? Eu? Sim? Ah! Moleza! Quero ver! Vai! Eu vou fazer ainda com classe! Quero ver! Eu sou classudo! Ah! Quero ver! Cadê a elegância? Cadê o classe? Calma! Opa! Opa! E ainda vou cantando a música dela! É? Boas ele tem! Quero ver o papo! Conceição! Eu me lembro muito bem! Me via no morro a cantar! Oi, gata! Oi! Legal! Tudo bem? Tudo ótimo! Que tal um beijinho? Ah! Você quer um beijinho? Opa! Um beijinho! Fecha os olhos! Deixei! Agora faz biquinho! Se rasgou! Rapaz! Cê é bom, hein? Cê é bom! Gostei! Gostei! Cê é bom! Alegria! Amei, amor! Amei, meu amor! É isso! É isso! Cê é bom! Se apaixonou! Cê apaixonou! Cê apaixonou! Eita! Cê apaixonou! Eita! Cê é bom! Cê é bom! Fala de barco, boda porra. Ai daí, seu menino desbateu. Fala de barco. Ai daí, eu não sou fã. Ai, eu que o barco é... E eu que o barco é... Eu andei, amor. Fala de barco, fã. Fleto, velho da Bahia. Eu sei que o barco é o que? Ah, saco, vai. Fala de barco, fã. Apai, saco, fã. Eu vou, não quero nem o velho. Fala de barco, fã. Fala, fã. Que respeito de maculha da gente. É na roda, já perdeu. Fala de barco, fã. 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 É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o seu like para ajudar o canal. O seu like é a minha motivação para fazer mais vídeos aqui para o canal. Oferecimento Bifê Festa na Vila. O melhor bufê de São Paulo. Venha fazer sua festa aqui, criançada. Venham.